Boa noite galera americana, ele que é brasileiro, nascido na cidade de Macaúbas, na Bahia, pela primeira vez nos Estados Unidos, com o patrocínio do americano que não é fudido. Quero chamar pra vocês, o cantor do Risca Faca Brasileiro, sucesso do forró eletrônico e eletrônico, Bebe Noleiro, Bebe Noleiro. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Tô nem aí. Alô, nação, risca pra cá. Quero ouvir! De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci, foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Tá legal, tá legal. A galera americana, solta a garganta, pra cantar comigo assim, ó. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, e aquela breja, de bar em bar. Vai galera! De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. E aquela breja, foi assim que eu te conheci, foi assim que eu te conheci, foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. É o risco a faca ao vivo galera! Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal! Tchau! Ela é um luxo, ela é sensual, ela é uma deusa, qualquer um paga um pau. Faz serviço completo, o esquema é legal, ela é dona do ponto, essa mina é mil grau. Lixou, 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 a balada dela é na boca do lixou. Lixou, 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 lixou. A balada dela é na boca do lixou. Tem carro importado, Apes, celular, Paixão e Boate, strip no bar com seu namorado. Quando sai pra dançar, ela diz que só dá, só depois que pagar. Lixou, 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 a balada dela é na boca do lixo Lixou, 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 a balada dela é na boca do lixo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá legal, tá legal Oh, oh, oh Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa gostosa é mil grau Lixou, 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 a balada dela é na boca do lixo Lixou, 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 a balada dela é na boca do lixo Tem carro importado, a pé e celular, faz show e boate Stripe no bar com seu namorado Quando sai pra dançar, ela diz que só dá, só depois que pagar Lixou, 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 a balada dela é na boca do lixo Lixou, 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 ia Vamos fazer uma brincadeira assim, assim, a brincadeira Lixou, 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 a macharada é Tá legal Lixou, 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 lixou Lixou, 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 li Valeu, 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 valeu Eu conheci um americano que queria só bebê, só bebê Tomava a dor, mas não queria nem saber, nem saber Ela era demais, era muito boa, boa Me disse, é óbvio, penso numa gringa louca, louca Viajei com a americana pra Nova York e conheci Conhecer Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock, funk, mexia pra valer Pra valer Cantei, eu rio, escafaca, fiz os gringos enlouquecer Enlouquecer Tá legal, tá legal Conheci uma americana que queria só bebê, só bebê Tomava a dor, mas não queria nem saber, nem saber Ela era demais, era muito boa Boa Me disse, é óbvio, penso numa gringa louca, louca Viajei Viajei com a americana pra Nova York e conhecer Conhecer Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV Da TV Curtia rock, funk, mexia pra valer Pra valer E pra galera americana Cantei, eu risco a faca, fiz os gringos enlouquecer Enlouquecer Quer beber Be-be-be-be-be Quer vir, vem Vem Tu quer beber Quer beber Quer vir, vem Quer vir, vem Quer beber Quer beber Quer vir, vem Quer vir, vem Tu quer beber Be-be-be-be-be-be Vem, 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 donada Quer beber, tu quer beber Quer viver, quer viver E safaca Tá legal, tá legal, tá legal Ei, gatinha Fica comigo, eu te amo demais E não me deixe nunca mais Risca a faca, ao vivo Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Tá legal Volta pros meus braços Vem me aquecer Vem fazer amor comigo Quero te matar de prazer Deixa o tempo passar E o amor é nascer Ei, ei, ei Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Tá legal Deixa o tempo passar E o amor é nascer Ei, 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 ei Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Tá legal Tá legal, tá legal Risca a faca Ao vivo Não vou conseguir viver sem você Oh Porque seu amor é tudo pra mim Tá legal Volta pros meus braços Vem me aquecer Vem fazer amor comigo Quero te matar de prazer Oh Deixa o tempo passar E o amor é nascer Ei, ei, ei Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Tá legal Deixa o tempo passar E o amor é nascer Ei, ei, ei Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Dá-me junto Vai Tá legal, tá legal, tá legal Cadê os mano, cadê? Cadê as mina? Só eles capazes É hip hop com forró bem mal E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco É nóis Sangue e pó Se liga só Vou convidar os mano pra fazer o hip hop misturado com o forró Tô chegando, tô chegando aí na área E o racunho é louco e o barato é doido, sangue bom Se liga só Vou convidar os mano pra fazer o hip hop misturado com o forró E o racunho é louco e o barato é doido, sangue bom Se liga só Manda ver aí, vai Aí mano, tô chegando na área firmeza Mas tô com o convidado aí É o mano americano Aí, é contigo mano Yeah, yeah Everybody, everybody Soul spirit, baby moreno Grita, risca, faica Yeah, yeah Isso aí, mano E o bagulho é louco Isso aí, mano Aí, retorna, retorna Retorna aí, mano, beleza Sangue bom, se liga só Mais um bagulho é louco Como é que é, galera? Isso, tá chegando E o bagulho é louco Começando Sangue bom, se liga só Mais uma vez Vamos quebrar tudo aí, galera Sangue bom, se liga só E o bagulho é louco Isso aí, vamos tomar tudo, só aí Sangue bom, se liga só Rapos veja, rapazes complete Vamos com o ouvido que é, venda Vai, mano Vai mano! Vai mano! Vai mano! Vai mano! É mais ou menos assim! Tô nos Estados Unidos! Me meti numa puta fria! Com passaporte falso! Feito na periferia! É nóis! Isso aí! Alô Capão Redondo! Alô Itacoa! Alô Goianá! Aí Ferraira! Aí os mano do Braz! Aí Centrão! Pimento! Aí Guarulho! Isso aí! Os mano de Santo Amaro chegam na área! E o bagulho é louco! Sangue bom! Se liga só! Mas o bagulho é louco! A gente tá querendo mesmo! Sangue bom! Se liga só! E o bagulho é louco! A gente tá querendo mesmo! Sangue bom! Valeu rapaziada! Valeu Vizcafaca! Valeu Vizcafaca! Valeu os mano! Obrigado brasileiros! Obrigado girls! Brasilia! Obrigado Pé Fora! Oh yeah! Yeah! Isso aí doidão! Valeu rapaziada! Chega mais! É o Vizcafaca Brasileira e galera! Cadê a galera americana? Cadê? Uh! Eu fui no forró com a prima Tereza Vejo o que é que deu, que humilhação Tereza dura, não tinha nem um cristal Cheguei na porta, foi a maior confusão Segurança já falou, se a Tereza entrar Vai chamar a polícia pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo, soldado ou sarjeito Só sai daqui quando eu botei a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá duro, bora, não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso te levagar Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar Tereza tá duro, bora, não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso te levagar Deixa a Tereza entrar Eu fui no forró com a prima Tereza Veja o que é que deu, que humilhação Tereza dura, não tinha mel dos tal Cheguei na porta, foi a maior confusão Segurança já falou, se a Tereza entrar Vai chamar a polícia pra fazer ela pagar Vai chamar o cabo, soldado, se a gente Só sai daqui quando eu boto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá dura, bora, não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, que eu posso até lhe pagar Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar Tereza tá dura, bora, não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, que eu posso até lhe pagar E a galera agora vai aprender a dançar a Tereza Cada um pega a menina e vai Assim ó Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá dura, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, vai meu irmão Mexe com ela pra lá e pra cá, vai Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá dura, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu posso te lhe pagar É o risca-faca ao vivo E as dançarinas dançando a Tereza Olha as mulher gostosa ensinando vocês dançar com roda Aqui na frente do palco, olha só aí, olha só aí Chega mais, chega mais Isso! Risca-faca ao vivo Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo que sonconei Toca no chote, aê Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo que sonconei Toca no chote, aê Como é que é? Oi, oi, oi Olha o risca-faca E meu irmão Pega a moreninha E dança o chote, aê Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Pra mim fica doidão Garçom traz mais um mer Forra com risca-faca É cheio de mulher É cheio de mulher Pra mim fica doidão Garçom traz mais um mer Forra com risca-faca É lotado de mulher Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Oi, oi, oi Rapaziada Olha o risca-faca, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê E os americanos aí que não sabem dançar forró Tem duas morenas gostosas aqui na frente do palco Ensinando dançar Olha ela sair, olha ela sair Alô, nação Risca-faca Xaveca a moreninha É assim, ó Vai no piscinho, aê Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena sarada Piscinho, piscinho, piscinho Dá bola pro meu piscinho Sua lourinha safada Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena tarada Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua lourinha ganhada Você de vermelho Me leva no meio Você de azul Me leva pra tu Oi de preto Eu parei no seu jeito Você de branco Eu quero ser o seu dono Você de vermelho Me leva no meio Você de azul Você mesmo Me leva pra tu É Oi de preto Olha ela aí Parei no seu jeito Você de branco Eu quero ser o seu dono Tá legal, galera? Tânio Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh O que é isso? Tânio O que é o dono E essa faca, ao vivo! E essa faca, ao vivo! Mira, mina, vem na minha, e vamos lá! Oh mina, mira, mina, vem na minha, e vamos lá! Oh mina, mira, mina, vem na minha, e vamos lá! É só me chamar, é só me chamar, eu vou até onde você está! É só me chamar, é só me chamar, eu vou até onde você está! É o risco da faca aí galera! Oh mina, mira, mina, vem na minha, e vamos lá! Oh mina, mira, mina, vem na minha, e vamos lá! Oh mina, mira, mina, vem na minha, e vamos lá! É só me chamar, é só me chamar, é só me chamar, eu vou até onde você está! É só me chamar, é só me chamar, é só me chamar, eu vou até onde você está! É só me chamar! Vai dançarina, vai dançarina, chame ela lá, vira ela pra galera, e faz a puleiragem! Que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe! Uh! Mexe! Tô mexendo, vai! Tem alguém apaixonado aí! Tô mexendo, vai! Não sei porquê me deixou, procuro entender onde eu errei, pois você não me falou, oh não. Eu não sei porquê agiu assim, se era também o nosso amor, a vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber, porquê você me deixou, a vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber, porquê você me deixou. Ouça meu bem, eu que vou falar, o meu coração só lhe quer bem, peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém. Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém, eu não amei meu bem. Sinto tanta falta de você, não sei porquê me deixou. Procuro entender onde eu errei, pois você não me falou, oh não. Eu não sei porquê agiu assim, se era tão lindo o nosso amor, a vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber, porquê você me deixou. Vou saber o meu bem, o meu coração só lhe quer bem, o meu coração só lhe quer bem, peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém. Peço pra você me perdoar, como eu nunca amei ninguém. Peço pra você me perdoar, como eu nunca amei ninguém. Peço pra você me perdoar, como eu nunca amei ninguém. Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Ei, vai! Pepe Moreno, o cantor do Risca Faca Oh yeah, yeah Queria ter você aqui comigo Te esquecer, eu não consigo Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Ei, pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Não, não, não Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Ter você é meu destino Por quê? É um sonho de menino Como negar, galera? Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Vamos negar! Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto É um risca Faca, o bebê, galera! É um risca Faca, o bebê, galera! Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver É um risca Faca, o bebê, galera! 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 Lourinha, que remexe Você é tudo o que eu quero Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho rebolando Até o chão Mas carinha de assonhadinha Rebola com vontade Você já é assonhadinha Eu tô falando a verdade Vem ficar juntos no chameco Que eu não vou te dar do cego Enquanto você ficar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risca Faca Vem brigar junto do chameco Que eu não vou te dar do cego Enquanto você ficar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco Faca Lourinha, que remexe Você é tudo o que eu quero Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho rebolando Até o chão Mas carinha de assonhadinha Rebola com vontade Você já é assonhadinha Eu tô falando a verdade Vem brigar junto do chameco Que eu não vou te dar do cego Enquanto você ficar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco Faca Vem brigar junto do chameco Que eu não vou te dar do cego Enquanto você ficar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco Faca Glorinha que remexe, você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima, é pura tentação Vai com jeitinho rebolando até o chão Vai carinha de assonhadinha, rebola com vontade Você já é assonhadinha, eu tô falando a verdade Vem vingar junto do chameco que eu não vou te dar do cego enquanto você ficar Vem vingar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco e faca Vem vingar junto do chameco que eu não vou te dar do cego enquanto você ficar Vem vingar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco e faca Vem vingar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco e faca Vem vingar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco e faca Eu sou um sujeito de sorte Eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que eu não esqueço jamais Filho seja forte não se entregue Se a cruz não se dá o carregue Tenho só pedido pra fazer Assim que puder volta vem aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande Espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Eu sou um sujeito de sorte Eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que eu não esqueço jamais Filho seja forte não se entregue Se é com esforço e tal carregue Tenho só pedido pra fazer Assim que puder volta vem aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai, vai que o mundo lá fora é grande Espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande Espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Quem tá com saudade aí galera Tá com os americanos Que tem pai e mãe Mas foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aê Tô nem aê Ao vivo Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Não para não, não para não Tô não O que é que tá pegando aí? Traduz o baguio pra mim, hein meu irmão Stop, stop, stop Stop the war off Who is the singer? Não quer saber quem tá cantando aqui Sou eu, Pepe Moreno To stand by, to stand by Stand by Stand by Ok, central, stand by Chega, Pepe Moreno Ele é o risco a faca singer Yeah, esse Pepe Moreno Ele é o risco a faca singer Yeah To free Now To free Tá liberado Solte o free E esse é o som É o ritmo Do risco a faca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como é que é? Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Ela é um luz Ela é sensual Ela é uma deusa Qualquer um dá um pau Faz serviço completo O esquema é legal Ela é dona do banto Essa mina é mil graus Lixo, lixo, lixo E a balada dela É na boca do lixo Tá legal Lixo, lixo, lixo A balada dela É na boca do lixo Lixo, lixo Lixo, lixo A balada dela É na boca do lixo Lixo, lixo Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vai usar qualquer um Paga um pau Faz serviço completo O esquema é legal Ela é dona do banto Essa mina é mil graus Lixo, lixo, lixo A balada dela É na boca do lixo Lixo, lixo, lixo A balada dela É na boca do lixo Vai Tem carro importado Afei e celular Faz show em boate Stripe num bar Com seu namorado Quando sai pra dançar Ela diz que só dá Só depois que pagar Uh, oh, oh, oh Lixo, lixo, lixo A balada dela É na boca do lixo Lixo, lixo, lixo A balada dela É na boca do lixo Vem comigo Lixo, lixo Contra aí nação americana Tá legal, tá legal Quero ouvir a galera lá do fundão A galera do fundo, vai Lixo, lixo, lixo Assim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Agora tá liberado Do Brasil para os Estados Unidos Dos Estados Unidos para o mundo Escapa calvivo De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Foi assim galera Puta comigo Foi no risco da faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí Foi no risco da faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí Aí mano Na noitada Cachaça na mesa Mina do lado Curtindo aquele som Do risco da faca O bagulho É mil É mil É mil De bar em bar De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça E aquela breja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça E aquela breja Foi assim Que eu Te conheci Foi assim galera Foi no risco da faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí Como é que é? Foi no risco da faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí Joga a mão pra cima Agora assim comigo Vai Foi no risco da faca Quero ouvir Quero ouvir Enchendo a cara Fazendo farra Tô Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Foi no risco da faca Que eu te conheci Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Ao vivo O meu abraço especial Para o americano Que não é fudido Que não é fudido O cara que trouxe O risco da faca Brasileiro Para os Estados Unidos Olha ele aí no camarote Olha ele aí, ó Sua galera Risco da faca Risco da faca Thank you Ao vivo Sou americano Nasci e me criei Nos Estados Unidos Só que tinha um sonho De um dia conhecer O Brasil Eu via pela TV Aquela paisagem Aquelas praias Era meu sonho Um belo dia Eu fui para o Brasil Logo de cara Desembarquei No Rio de Janeiro Foi muita construção Meu irmão Foi muita balada Foi dez Foi lindo Dá de parabéns Quando os cariocas Dias depois Eu fui para a Bahia Também era meu sonho Era conhecer Salvador Curti aquela praia Lá que pôde seguro Tomando aquela água de coco Só de rolê Vendo rodas de capoeira Na beira da areia Como é lindo A Bahia Principalmente Como é que é? As baianas Com a dela Joguei o meu 7-1 Essa mina me zoou Dizia que eu não era americano Que eu não tinha grana Ela saiu andando dizendo Esse cara é fudido O americano é fudido Eu não sou fudido Eu não sou fudido Eu tenho carro importado E muita grana nos Estados Unidos Não sou fudido Eu não sou fudido Eu tenho carro importado E muita grana nos Estados Unidos Alô, regueiros Alô, regueiros Alô, regueiros Alô, regueiros Alô, regueiros Vem comigo assim, ó Joga a mão pra cima E canta Sou americano Sou americano Nasci e me criei nos Estados Unidos Só que tinha um sonho De um dia conhecer Conta aí galera Eu via pela TV Como é que é? Aquelas praias Aquelas praias Era meu sonho Um belo dia Eu fui para o Brasil Logo de cara Desembarquei no Rio de Janeiro Foi muita cursição, meu irmão Foi muita balada Foi dez Foi lindo Tá de parabéns Todos cariocas Dias depois Eu fui para a Bahia Também era meu sonho Era conhecer Salvador Curti aquela praia Lá em Poço segurou Tomando aquela água de coco Só de rolê Vendo rodas de capoeira Na beira da areia Como é lindo, meu irmão A Bahia Principalmente o que? As baianas E com uma delas Eu joguei o meu 7 em 1 Essa mina me zoou Dizia que eu não era americano Que eu não tinha grana Ela saiu andando Dizendo Esse cara é fodido O americano é fodido Não sou fodido Eu não sou fodido Eu tenho carro importado E muita grana Nos Estados Unidos Não sou fodido Eu não sou fodido Eu tenho carro importado Eu tenho carro importado E muita grana Joga a mão pra cima assim ó Não sou fodido Conta aí nação americana E muita grana E muita grana nos Estados Unidos Não sou fodido Eu não sou fodido Eu tenho carro importado E muita grana nos Estados Unidos Não sou fodido Não sou fodido Vem ficar comigo Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Eu não sou fodido Eu não sou fodido Eu não sou fodido Você foi embora Nem um bilhete me deixou Acho que perdeu o juízo Tudo que eu mais quis Foi dar muito amor Porque fez isso comigo Onde você estiver Por favor me dê um sinal Isso que você me fez amor Meu bem, acho que não é normal Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso É o risco da faca ao vivo É o risco da faca ao vivo Você foi embora Nem um bilhete me deixou Acho que perdeu o juízo Tudo que eu mais quis Foi dar muito amor Porque fez isso comigo Onde você estiver Onde você estiver Por favor me dê um sinal Isso que você me fez amor Meu bem Meu bem, acho que não é normal Vem ficar Vem ficar Vem Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Vem ficar Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Sua galera apaixonada Tá legal, tá legal, tá legal Mais sucesso e do risco a faca Eu fui no forró com a prima Tereza Veja o que é que deu, que humilhação Tereza dura, não tinha nem um cristão Cheguei na porta, foi a maior confusão Segurança eu já falo, se a Tereza entrar Vai chamar a polícia pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo, o soldado ou o sajeito Só sai daqui quando eu boto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá duro, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso ela empagar Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar Tereza tá duro, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso ela empagar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Eu fui no forró com a prima Tereza Veja o que é que deu, que humilhação Tereza dura, não tinha mel dos tal Cheguei na porta, foi a maior confusão Segurança eu já falo, se a Tereza entrar Vai chamar a polícia pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo, o soldado ou o sajeito Só sai daqui quando eu boto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá duro, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso ela empagar Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar Tereza tá duro, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso ela empagar E a galera agora vai aprender a dançar, Tereza Cada um pega a menina aí, vai Assim, ó Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá duro, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, vai, meu irmão Mexe com ela pra lá e pra cá, vai Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá duro, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso ela empagar É o risca-faca ao vivo E as dançarinas dançando a Tereza Vai dar as mulheres gostosas ensinando vocês a dançar com a roda Aqui na frente do palco, ó Vai dançar aí, vai dançar aí Chega mais, chega mais Uhul, risca-faca ao vivo Oi, 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 olha o chote, aê Pega a moreninha e dança o chote, aê Oi, 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 olha o chote, aê Pega a moreninha e dança o chote, aê Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo e o santo, aê Toca no chote, aê Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo e o santo, aê Toca no chote, aê Como é que é? Oi, oi, oi Oi, oi, olha o risca-faca aí, meu irmão Pega a moreninha e dança o chote, aê Oi, 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 olha o chote, aê Pega a moreninha e dança o chote, aê Pra mim fica doidão Garçom traz mais um mer Forra com risca-faca É cheio de mulher Pra mim fica doidão Garçom traz mais um mer Forra com risca-faca É lotado de mulher Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha e dança o chote, aê Oi, 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 rapaziada Olha o risca-faca, aê Pega a moreninha e dança o chote, aê E os americanos aí que não sabem dançar forró Tem duas morenas gostosas aqui na frente do palco Ensinando dançar Olha ela sair, olha ela sair Alô, nação, risca-faca Xaveca a mulher é assim, ó Olha o piscinho, aê Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena sarada Piscinho, piscinho, piscinho Dá bola pro meu piscinho Sua lourinha safada Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena tarada Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua lourinha ganhada Você de vermelho Me leva no meio Você de azul Me leva pra tu Me leva pra tu Oi de preto Eu parei no seu jeito Você de branco Eu quero ser o seu dono Você de vermelho Me leva no meio Você de azul Você mesmo Me leva pra tu Oi de preto Olha ela aí Parei no seu jeito Você de branco Eu quero ser o seu dono Tá legal, galera? Oh, oh, oh Haha Uh 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 Leque Moreno, o cantor do Rio Safada Ao vivo! Mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Vem na minha e vamos lá É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É o risco da faca aí galera Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá galera Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar, é só me chamar Vai dançarino, chame ela vai Vira ela pra galera E faz a fuleira Que mest, que mest, que mest, que mest, que mest, que mest Mas aí Tô mexendo, vai! É o chão, vai! Mais carinha de açanhadinha, rebola com vontade Você já é açanhadinha, eu tô falando a verdade Vem vingar junto do chameco que eu não vou te dar do cego enquanto você ficar Vem vingar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco e faca Vem vingar junto do chameco que eu não vou te dar do cego enquanto você ficar Vem vingar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco e faca Vem vingar junto do chameco que eu não vou te dar do cego enquanto você ficar Eu sou um sujeito de sorte, eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Trago em minhas mãos calejadas as marcas da enxada e a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que eu não esqueço jamais Filho seja forte e não se entregue Se com isso não carregue Tenho só pedido pra fazer Assim que puder, volta, venha aqui me ver Vai, 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 vai Eu sou um sujeito de sorte, eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Trago em minhas mãos calejadas, as marcas da enxada E a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que eu não esqueço jamais Vira o santa forte e não se entregue Se é com o esforço e tal, carregue Deu só pedido pra fazer Assim que puder, volta, vem aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Mas foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aê Tô nem aê Ao vivo Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Não para não, não para não O que é que tá pegando aí? Traduz o bagulho pra mim, hein, meu irmão Stop, stop, stop Stop the floor off Who is the singer? Ele quer saber quem tá cantando aqui Sou eu, Pepe Moreno To stand by, to stand by Stand by Ok, central, stand by Cheppy, Pepe Moreno, is the risk of fucking singer Yeah, this Pepe Moreno is the risk of fucking singer Yeah To free Now, to free Tá liberado So, to free E esse é o som É o ritmo Do risco a faca Como é que é? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Let me, what's it? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ela é uma deusa, qualquer um dá um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do banco, essa mina é mil graus Lixo, lixo, lixo E a balada dela é na boca do lixo Tá legal? Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Tem carro importado, café e celular Faz show e boate, strip no bar Com seu namorado, quando sai pra dançar Ela diz que só dá, só depois que casar Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do banco, essa mina é mil graus Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Tem carro importado, tem carro importado Tem carro importado, café e celular Faz show e boate, strip no bar Com seu namorado, quando sai pra dançar Ela diz que só dá, só depois que pagar Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Vem comigo Lixo, lixo Contra aí nação americana Tá legal, tá legal Quero ouvir a galera lá do fundão A galera do fundo, vai Assim Assim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sou de Free Tá liberado, galera Agora tá liberado Do Brasil para os Estados Unidos Dos Estados Unidos para o mundo Risca a faca ao vivo De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Foi assim, galera Banda comigo Foi no risco da faca Que eu te conheci Dançando Me disse I love you Pense com a gringa Louca Louca Viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei anda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Curtia rock, funk Mexia pra valer Pra valer E pra galera americana Cantei o risco da faca Fiz os trigo Enlouquecer Enlouquecer Quer bebê 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 Quer bebê Vem Tu quer bebê 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 Tu quer bebê, 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 bebê Quer viver, vem, vem, donada Quer beber, tu quer beber Quer viver, quer viver Rizca pra cá Tá legal, tá legal, tá legal Ei, gatinha Fica comigo, eu te amo demais E não me deixe nunca mais Risca a faca, ao vivo Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Tá legal Volta pros meus braços Vem me aquecer Vem fazer amor comigo Quero te matar de prazer Deixa o tempo passar E o amor renascer Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Deixa o tempo passar E o amor renascer Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Tá legal, tá legal Risca a faca Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Tá legal Volta pros meus braços Vem me aquecer Vem fazer amor comigo Quero te matar de prazer Deixa o tempo passar E o amor renascer Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Deixa o tempo passar E o amor renascer Quero acordar no paraíso A morrer de prazer Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Cadê os mano, cadê? Cadê as mina? Só eles que eu faço É hip hop com forró, meu irmão Yeah, yeah, yeah Alvim, bro E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco É nóis Sangue e pó Se liga só Se liga aí, mano Vou convidar os mano Pra fazer o hip hop misturado Tô chegando, tô chegando E o bagulho é louco E o barato é doido Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco E o bagulho é louco E o barato é doido Sangue e pó Se liga só Manda ver aí, vai Aí, mano Tô chegando na área Fim mesmo Mas tô com o convidado aí É o mano americano Aí, é contigo, mano Yeah, yeah Everybody, everybody Soul, spirit, baby, moreno E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só Manda aí Retorna aí, mano Sangue e pó Se liga só Mais um bagulho é louco Como é que é, galera? E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só Mais uma vez Vamos quebrar tudo aí, galera Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco Isso aí Vamos tomar tudo Sangue e pó Se liga só Rapaz, 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 rapaz Vou convidar os manos Pra fazer o hip hop Misturar com o forró Isso aí Muito bom Tá muito louco E o bagulho é louco E o bagulho é louco E o barato é doido Sangue e pó Se liga só Vai, mano É o seguinte O mundo americano Vai mandar um salve aí Pra vocês Sim, mesmo E você é troca Save it For a soul Save People resilient Save it My brother É bueno Yeah Yeah Mas é muito louco Sim, mesmo É rapaziada É rapaziada É rapaziada É nóis E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco Tô doidão Sangue e pó Se liga só Tá legal É muito louco Sangue e pó Se liga só E o barato é louco Sangue e pó Se liga só Vou convidar os manos Pra fazer o hip hop Misturar com o forró Alô Goiás E o barato é doido Sangue e pó Se liga só Ei, o raiô Alô Minha Bahia Alô Brasília Ei, New York E o bagulho é louco E os manos de São Paulo Vem atravessando assim Se liga só Vai, mano É mano É mais ou menos assim Tô nos Estados Unidos Me meti numa puta fria Tô com passaporte falso Feito na periferia É nóis Isso aí Alô Capão Redondo Alô Itacoa Alô Goianário Aí Ferrai Aí os manos do Brás Aí Centrão Vem mesmo Aí Guarulho Isso aí Os manos de São Tomás Chegam na área E o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só Mas o bagulho é louco Sangue e pó Se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó Valeu rapaziada Valeu 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 Galera Cadê a galera americana? Cadê? Uh Uh Tem alguém apaixonado a aí Uh Vista Sinto tanta falta de você, não sei porquê, me deixou Procuro entender onde eu errei, pois você não me falou Eu não sei porquê, agiu assim, se era tão lindo o nosso amor A vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber, porquê você me deixou A vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber, porquê você me deixou Ouça, meu bem, eu que vou falar, o meu coração só lhe quebrei Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém Eu não amei, meu bem Cadê a galera da cachaça? Apaixonada! Ela foi embora, mas tem cachaça, tome cachaça, vai cachaça! Sinto tanta falta de você, não sei porquê, me deixou Procuro entender onde eu errei, pois você não me falou Oh, não Eu não sei porquê, agiu assim, se era tão lindo o nosso amor A vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber, porquê você me deixou A vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber, porquê você me deixou Ouça, meu bem, eu que vou falar, o meu coração só lhe quebrei Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como eu nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar, eu não amei ninguém Eu não amei ninguém Eu não amei meu pé Mais cachaça! Tome cachaça! Ela foi! Mais tem cachaça! Tem alguém apaixonado aí? Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Ei! Vai! Flappy, moreno Um cantor do risca-faca Oh, mulher, mulher Queria ter você aqui comigo Te esquecer, eu não consigo Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Não, não, não Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Ter você é meu destino É um sonho de menino Como negar, galera Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Ei! É o risca-faca, o bebê, galera É o risca-faca, o bebê, galera Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Não, não, não Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Tem pena do meu coração Ter você é meu destino Por quê? É um sonho de menino Como negar? Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Vai! Alô, galera americana! Alô, Lourinha! Lourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho rebolando Até o chão Mas carinha de assanhadinha Rebola com vontade Você já é assanhadinha Eu tô falando a verdade Vai! Vem brigar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você brigar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco é faca Vem brigar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você brigar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco é faca Lourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho rebolando Até o chão Faz carinha de assanhadinha Rebola com vontade Você já é assanhadinha Eu tô falando a verdade Vem brigar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você brigar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco é faca Vem brigar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você brigar Vem brigar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco é faca Lourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho rebolando Boa noite galera americana Ele que é brasileiro Nascido na cidade de Macaúbas Na Bahia Pela primeira vez nos Estados Unidos Com o patrocínio do americano Que não é perdido Quero chamar pra vocês O cantor do risca faca brasileiro O cantor do risca faca brasileiro Isso é tudo que você quer De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tomem aê Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tomem aê Tô nem aê Alô, nação, risca a faca De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tomem aê Foi no risco a faca que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tomem aê Tô nem aê Tô nem aê De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomem aê Tchau De ba em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomem aê E aquela breja Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aê Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aê Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aê É o risco a faca que eu vivo, galera! Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal! Oh, oh, oh Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa mina é mil grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, 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 lixou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá legal, tá legal! Oh, 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 oh Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa gostosa é mil grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Tem carro importado, apê e celular Faz show e boate Stripe no bar com seu namorado Quando sai pra dançar Ela diz que só dá Só depois que pagar Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou E a balada dela é na boca do lixo Vamos fazer uma brincadeira assim, assim, a brincadeira Lixou, lixou, lixou A macharada é Tá legal, lixou, lixou, lixou A mulherada é na boca do lixo Vem! Oh, 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 é brincadeira Oh, 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 é só zoeira Oh, 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 é curtição Oh, 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 azarazão Oh, 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 é só doideira Oh, 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 cachaça a noite inteira Oh, 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 valeu, 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 valeu Alô, Gasson Traz o uísque aí Americana quer beber? Uh! 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 Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Quer viver? Vem! Vem! Pepe Moreno Eu conheci uma americana que queria só beber, só beber Tomava a dor, mas não queria nem saber, nem saber Ela era demais, era muito boa, boa Me disse, é óbvio, penso numa gringa louca, louca Viajei com a americana pra Nova York e conheci, conheci Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV, da TV Ela curtia rock, funk, mexia pra valer, pra valer Cantei, eu risco a faca, fiz os gringos enlouquecer Enlouquecer, quer beber, beber, beber Quer viver, vem, vem danada Tu quer beber, quer beber Quer viver, quer viver, meu irmão, vem Tá legal, tá legal Conheci uma americana que queria só beber, só beber Tomava a dor, mas não queria nem saber, nem saber Ela era demais, era muito boa